Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bora bater um papo sobre essa série que vocês clamaram, vocês pediram e vocês disseram, Cris, você vai amar, eu tenho certeza? Gente, a Imperatriz é incrível. Obrigada pela dica de todos. Teve gente que falou mais de uma vez, né? Teve gente que clamou mais de uma vez. Sim, muitas vezes. E aí quando você clama muitas vezes você reclama. Olha isso. Não, nem vem. As pessoas são incríveis e recomendam só séries incríveis. Ah, nem vem. Cara, a Netflix lança muita série toda semana e os streamings estão lançando muita série o tempo todo. É verdade. Então a gente tá com uma lista de pendências enorme. Mas eu estava assistindo Verge River, conhecido como Rivers Rivers. Inclusive já saiu vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Sem a minha opinião. Vocês acreditam nisso? Exato. Eu que assisti tão de rebote assim, eu vi assim ó. Quando a Mendes é Fifi de Rivers Rivers. E aí no meio da minha maratona de Rivers Rivers, vocês recomendaram a Imperatriz. Sim. Então, cá estamos nós. Porque disseram que era incrível que eu ia amar porque era pra fã de Bridgerton. Disseram que a Imperatriz é igual a você. Ah, é. Me disseram muito isso por inbox. E é mesmo. Que é... Gente, sim. Eu seria expulsa de todas as portas. Em todos os séculos. É porque eu não levo desaforo pra casa real. É isso aí. Eu acho incrível que em 2022 ainda tem gente que chega aqui no canal aleatório querendo me silenciar. Gente, nem meus pais. Não vão lembrar disso? Nem meus pais. Aí o povo agora brota. Ah, Cris fala muito. Sim. Boneca faladinha da estrela. O que eu fiquei impressionado com a Imperatriz é que ela... Aquele negócio, né? Quando a gente começa a estudar, a gente começa a enxergar um montão de coisas que tá na nossa cara e a gente nunca enxerga. Se passa perto da guerra lá do Napoleão, Guerra dos Cem Anos. É citado diversas vezes. Muitas vezes. Queda dos impérios. Aquele momento, o Império Otomano também tá caindo. Tá todo mundo caindo. Todos os impérios que se reportareceram a queda do Império Romano começaram a ruir agora. Então, assim, é inevitável que os impérios caiam. Quando as pessoas começam a ter a voz. E quando é que as pessoas começam a ter a voz, Cris? Iluminismo! Ah, Brasil! Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, de ter essa... Mas você falou isso, tipo, na primeira frase. Foi. Na primeira frase, quando falou Iluminismo. É. Aí eu, nossa, a pessoa está estudando. Eu tô mesmo! Aí ele, tô muito feliz que eu lembrei disso de cabeça. É! Muito legal. Mas, cara, é isso. É uma revolução. O povo tá passando fome. E os impérios são multimilionários. Sim. Eles gastam dinheiro, assim como fica muito evidente ali, entrando em guerra entre si. São milhões que poderiam ser investidos no povo e naqueles lugares pra poder colocar uma ferrovia, por exemplo, que é literalmente o que conecta os lugares pra que tenha mais comida, pra que tenha a troca de mercadorias. Eu levo o que você precisa, você traz e a gente vai enriquecendo e prosperando as comunidades. Exato. Mas não! Vamos deixar o povo descalço passando fome na fábrica, enriquecendo a bunda do imperador, pro imperador pegar esse dinheiro e investir no povo, mandando pra guerra pra eles morrerem. Exato. Em nome deles. Exato. Ai, gente, vá te catar, sabe? É. Um ranço quando eu vejo isso. Aí brota uma mulher que fala, não, vou fazer parte dessa loucura, porque vocês são todos loucos. Aí ela que é louca. Uma hora dessa. A gente tendo que ver um negócio desse. Ah, sabe? Mas uma curiosidade que eu acho legal já deixar aqui pra galera é o seguinte. E aí eu desiludi uma galera assim, quando me recomendaram a série falando, Cris, assiste a série Imperatriz porque é sobre a Cici. Aí eu falei, tá bom, quem é a Cici? Nossa. Nossa. Tristeza no fandom. Às vezes eu digo, como você não conhece Cici? E uma gente falou, mas você é a Cici. Eu falei, não, eu sou a Cris. Quem é a Cici? Eu precisei entender isso daí. Que reencarnação é essa que eu não tava entendendo? E aí eu fui ver quem era a Cici e não me aprofundei muito porque disseram que tem conteúdo no Globoplay se eu não me engano tem uma série e um filme se eu não me engano russos. Me digam aqui se eu entendi tudo errado, mas é isso que me disseram. Sim. E que é mais fiel a história da Cici do que a história da Netflix que, assim como Bridgerton e outras produções teve ali o seu floreio. Aham. Pra ser entregue desse jeito mais divertido e tudo mais. Sim. Mas ainda assim eu achei super válido só para conhecer a existência de Cici e agora eu tô aqui querendo o quê? Mergulhar no mundo de Cici. Uma parada que você até falou. Cici não, Elisabeth. Isso. Uma parada que você até falou. Respeito aí pra atriz. É isso. Que você tá falando no início da temporada foi assim, tipo, caramba, a gente vê realmente pouca coisa da Áustria, né? Que foi um lugar tão importante pra história da Europa, mas que sempre brilha mais a França, a Inglaterra, a Alemanha. As outras tretas. É, a Itália. Mas, tipo, a Áustria foi falado tão pouquinho. A Rússia também é falado muito pouco, assim. Ela sempre aparece como vilã. Sabe onde ela aparece? Muito bem. Inclusive a Áustria também. E essa guerra que está acontecendo agora Sombra e Ossos. A história de Sombra e Ossos e aquele universo toda aquela treta foi baseada nesse período e nesse mapa inclusive. Aquele Kizar que é o que lidera os Grishas que financia os Grishas é inspirado no Kizar russo. E todas essas tretas de território dessa guerra aí é o que inspirou a criação de Sombra e Ossos do universo Grisha. Caramba, e tem uma barreira de sombra no meio da Áustria. Sim, 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 sim. E tudo isso tem uma referência bem exata, assim. Eu cheguei a fazer um post na época de Sombra e Ossos no Instagram que eu vou reavivê-lo na época da segunda temporada. Isso é muito legal. Mas eu expliquei um pouquinho dessa comparação. A autora se baseou porque é uma parte da história que nem todo mundo conhece, né? É. E foi uma treta, sim. Então a galera que gostou muito dessa história e que é ver de uma forma mais fantasiosa ler de uma forma fantasiosa a gente pode deixar o link do livro aqui na descrição. Deixarei Sombra e Ossos bem aqui. Legal. Inclusive a segunda temporada vem aí muito breve na Netflix. Exato. Tá aí colado. Então assim... Assista Sombra e Ossos. Exato. Tá lá. Só pra continuar. Mas é uma guerra meio xenofóbica assim que eles têm também, sabe? Meio supremacista. Aham. Napoleão, né? Tem a sua supremacia ali na discussão. Pô, mas eu queria muito uma história do Napoleão, cara. Nossa, falta, né? Tem pouco, tem pouco. Eu acho que as pessoas não têm coragem. É que a França odeia a história do Napoleão. De investir em Napoleão, assim. E tem que ser uma primitiva francesa, né? É, exatamente. É. Enfim, é muito legal essa parte da treta. É muito legal os bastidores de guerra. Inclusive, queria dar uma dica aqui que é muito legal. Aham. Que a maioria dos autores do início do século XIX, ali 1800 até 1815, 1820, 1830. Nesses 30 primeiros anos ali do século XIX, a gente tem muita referência, óbvio, às guerras napoleônicas, porque aconteceu nesse período. Sim. Desse início de século. Uhum. Então, a maioria dos romances legais de época, Jane Austen, que viveu nesse período, Jane Austen, os principais romances dela que estouraram foi entre 1813 e 1820, ali nesse finalzinho dessa primeira... Dessas duas primeiras décadas. Sim. Bridgerton, quando a Julia Quinn faz referência sobre ah, está tendo guerra, o povo está com fome, o povo está revoltado. É sobre isso. É sobre isso. Isso foi na Inglaterra, assim como o Jane Austen, por olho e preconceito, que você tem a família lá da nossa mocinha passando aos vocados e buscando aquela parada de casamentos e pessoas muito ricas falindo. Era muito clássico desse período lá na Europa por conta das guerras napoleônicas, das famílias principalmente que se envolveram com essa guerra. E agora na segunda temporada de Bridgerton, a gente viu a Eloise indo numa reunião de revolta do povo. Era o povo questionando qual era a prioridade da rainha. E isso é também uma referência às guerras napoleônicas. E as guerras napoleônicas e os movimentos do povo na Europa inteira foi o que causou um montão de revolução, né? Sim. Então a Revolução Francesa foi tudo por conta disso. Todas essas histórias enaltecem forças femininas, né? Mulheres que tinham pontos de vistas muito diferentes dos seus maridos, dos reis, dos imperadores que estavam teoricamente tomando as decisões desse período ali. E elas tinham visões mais humanitárias. Elas olhavam para o povo, elas queriam ouvir o povo, entender o povo, estavam do lado do povo de certa forma. Menos a imperatriz do imperador aí da série, né? Sabe o que eu consigo até entender assim? Porque tem muita mulher aqui no YouTube mesmo quando vem nos nossos vídeos que comenta, né? Ah, Cris, mas você tem que entender que algumas mulheres gostam de viver assim. Eu milito no extremismo da libertação das amarras femininas na sociedade e tem muita gente que puxa esse meu freio falando, mas e eu? Eu não quero. Sempre existe. E está tudo bem essas mulheres existirem. Até porque feminismo é faça o que você quer da sua vida. Exato. Então é legal assim a gente ver a mãe do imperador porque ela teve vantagens ficando em silêncio. Ela se viu em privilégio de ter ali nos bastidores os casos amorosos dela sem ser cobrada de nada. E mantendo aquele reino realmente em rédea curta. Ela fez isso porque o marido dela estava cagando, né? Para tudo. Exato. Mesmo assim ela não deixou de sofrer. Ela era traumatizada. Sim. Ela não tinha amor próprio, né? Então ela transformou todas as fagulhas de amor como agressões ao que ela construiu. Sim, exatamente. Por isso que a Beatriz ela é tão a Cici ela é um perigo tão grandioso porque o amor que ela tem pela vida é agressivo a ponto de destruir uma grande nação. Sim. Que é baseada no ódio. E uma estrutura também. É. Porque uma mulher que age desse jeito dentro de uma corte ameaça a credibilidade da corte Exato. Nesse momento. O imperador que até então e a gente viu o antes dela o antes da Cici chegar na corte ele tinha muito medo ele era empoderado pela mãe. Sim. E ele era um homem que ecoava a voz da mãe que a mãe é a razão ali dentro daquela história. Ah. E ele ecoava e ela ficava você é forte você consegue vai lá meu filho e ele se tremia no momento agora que ele vê uma Elizabeth que interage com o povo que o povo respeita que o povo admira de alguma forma ele muda o foco dele. Essa é a mulher que pensa um pouco mais como eu do que a minha mãe. Exato. E eu posso fazer com que os ideais dela se apliquem de alguma forma. Então é muito legal essa história eu gosto de me sentir muito em casa. O que não quer dizer por exemplo que o plano dele vai ser impactado de todos os lados afinal de contas o tradicionalismo faz isso. No momento que você move um pouquinho para a modernidade cui tudo e aí vai ter um montão de gente contra você um montão de gente rica contra você. Com certeza. E aí uma das coisas que eu até enalteci lá no Instagram que eu acho legal falar aqui é que essa série é alemã e o elenco é alemão. Muita gente de Dark. E tem muita gente de Dark eu compartilhei lá nos stories tem o Clausen mais novo que faz o marido da condessa lá que o imperador pega de vez em quando. Aliás belíssimo esse elenco né a beleza deles é diferente reparou? Não é uma beleza tradicional tipo a britânica que parece todo mundo feito de cristal assim de porcelana não eles são bonitos de uma forma bruta assim a beleza deles o rosto deles não é fino como os britânicos assim eles são mais achatados o rosto e um olhar mais bruto mais duro assim eu acho eles muito lindos. E é legal esse personagem do Clausen mais novo não é o nome dele mas ele é o filho do banqueiro É o cara rico A história mostra quanto os nobres estão na mão dos bancos assim enroladíssimos o que reflete muito o que a gente passa hoje em dia né todo mundo extremamente enrolado sendo questionado e julgado pelos bancos Total É bem isso Da mesma forma que casas ricas financiam a corte e financiam a evolução daquela nação eles também destroem porque ou eles investem em ferrovia ou eles investem em guerra o dinheiro vem no mesmo lugar né É E o dinheiro está concentrado em poucas famílias E aí você precisa ficar fazendo esses favores e essas alianças e devendo favores para os outros para poder garantir que o seu reino prospere Exato Isso é muito doido E outra personagem também de Dark que está na série é a Catarina que faz a mãe da Cici e ela consegue ser um ranço de pessoa em qualquer produção que faz Ela mantém o padrão dela Ela é boa nisso Sensacional Agora vamos falar sobre as paisagens dessa série a identidade visual dessa série que é a coisa mais maravilhosa do mundo Então é real né Eu acho que se a gente viajar para um lugar assim A gente conhece exatamente esses cenários Mas é muito lindo gente Olha meu sonho a fazer a tour dos castelos Sim Só em um castelo eu já fico feliz Se eu põe um castelo em Petrópolis eu fico feliz Mas é muito bonito Cara É muito lindo Lindo demais As paisagens E as danças Gente As roupas dela As roupas dela festando de madrugada com o irmão do imperador Lindo demais Aqueles colares e o cabelo dela todo Ela é linda demais O que ela faz com o cabelo dela É lindo demais Eu queria muito alguém Aquela cena dentro dela com o cabelo solto que vai tipo até o final da perna Sim É muito bonito Meu cabelo vai chegar lá Eita Estou aqui Projeto Cis Se segura Projeto Cis Segura que o cabelo vem aí Então vai fazer aquele negócio Vou fazer umas trancinhas Vou andar de coroa E aí vou botar a minha trança na coroa Nunca mais eu só Porque eu faço uma trança aqui Ele já sai todo embolado Imagina prendendo em ferro Ferrou pra mim Exato Mas é lindo Mas aí você vai precisar de um montão de mulher pra te banhar te escovar Pode ser Quantas pessoas quiserem O que lembra muito A Seleção Sim Obrigada De nada Eu falei isso durante toda a série Eu falei Gente Cadê a Chiara Cass a autora de A Seleção Porque assim Parece um teste de público essa série Parece Chiara Pelo amor de Deus Tu escreveu a história da Cícil Tá ali A Seleção tá toda ali Gente É muito A Seleção O que tem de semelhança A parte dos rebeldes Invadindo o castelo Implantando uma pessoa dentro do castelo para se passar de dama Óbvio que a referência Eu vou fazer um post pro Instagram sobre isso Mas a referência em A Seleção vai pra um lado óbvio mais exagerado fantasioso Afinal de contas a história é sobre um príncipe que vai se casar um rei que vai se casar Sim E que é feita uma seleção é uma distopia inclusive né Uma seleção entre meninas de vários distritos de várias castas diferentes e essas meninas vêm até o castelo passar por um período ali de BBB de A Princesa The Bachelor Meio isso né Pra elas serem selecionadas Uma vai ser selecionada como a futura rainha Sim E a Cici é a América A personalidade da nossa protagonista é a mesma Sim Entendeu? Até o relacionamento dela com o imperador Sim E a revolta dela o fato deles não olharem pro povo esse negócio de a corte ficar intocada de não poder chegar perto do povo de ser perigoso do lado de fora mesmo conceito Essa ideia de que os nobres são selecionados por uma vontade divina tava meio que caindo nessa época É impressionante E aí é natural que no meio da nobreza eles falam cara não tem nada de sangue divino de nada aqui a gente é pessoa como todo mundo E aí em A Imperatriz tem a menina que é do povo pelo povo e aí ela vai pra dentro do castelo se disfarça e vira uma dama de companhia da Imperatriz Olha isso dizendo que é alguém que veio de sei lá onde Aí dentro de a seleção tem uma menina que é uma das meninas que estão ali participando da seleção que também é pelo povo entendeu e que faz parte da revolução É o mesmo roteiro É o mesmo roteiro gente E aqui eu tenho certeza que a Netflix vai adaptar bem a seleção É, é isso aí Bateu um martelo Aí você deve estar ruim e a gente relembra que você falou que a Netflix ia adaptar bem Eu amei Dona Cici Eu amei a série Eu achei sensacional Muita gente reclamou do tamanho mas eu achei que o tamanho foi ótimo pra uma maratona rápida de meio de semana pra aliviar Amém? No meio desse monte de cobertura de série que a gente tá fazendo Eu amei esse momentinho Cici É, mas o final Você não gostou do final? Não Eu amei Eu não fiquei chateada não Não fiquei um pouquinho Não fiquei um pouquinho Você queria mais? Não, eu esperava uma reação melhor do Imperador Ele abriu até o portão mas nem mostrou ele interagindo Não, é Sabe o portão? Vai ficar pra próxima temporada Sabe? É Mas eu acho que talvez eles tenham postado metade do que foi gravado Será? E aí antes de completar um ano de lançado talvez eles não esperem tanto eles lancem mais seis episódios Sim Pode ser? Pode ser Porque às vezes eles tenham contado a história inteira em doze episódios Porque eu vi que a série já lançou renovada Sim Quando é assim é tipo Lupin Porque Lupin era parte um e parte dois Sim Já tava tudo gravado desde sempre Entendeu? E eles só lançaram metade Ah, entendi E foi pouquinho episódio também Lupin Então acho que tem sido nessa pegada pra aproveitar o hype duas vezes sabe? Sim, sim E criar uma expectativa Talvez lançar ali mais próximo de Bridgerton Ano que vem vem Bridgerton 3 né gente? É o mesmo público Já vai na mesma pegada Aí já dá o embalo do povo Eu voto Netflix Eu não conto pra ninguém seu segredo não Pode deixar Ninguém A gente comenta aqui se você curtiu Cici A Imperatriz Maravilhosa Você gostou dessa série O que você mais curtiu nessa história Boa Eu não vou nem gastar aqui meu tempo falando sobre o irmão tóxico do imperador porque ele se deu mal e tanto faz A gente já sabia dele e nem se queria se dar mal É isso Você percebeu que ele parece aquele Piu Piu dos desenhos lá do Trajola? A boquinha dele igual do Piu Piu assim Toda vez que ele aparecia em cena eu ficava Gente, ele é igual Eu gostei dele sabe em que momento quando ele ia pra festa que ele falava É isso aí, galera Vamos gastar o dinheiro de todo mundo Eu achei maravilhoso Ele é muito legal A história toda é muito legal Todo mundo é incrível É isso Menos o ovo cru de manhã Aquela condessa bruxa mata Nojento Nojento Mas comenta aqui o que você achou se você curtiu e quais outras séries você recomenda Lembrando que aqui no canal eu tenho o vídeo de The White Queen The White Princess The Spanish Princess Agora eu tô assistindo The Serpent Queen Que é muito boa Lá no Lionsgate Plus Que era o antigo Stars Plus Se você quiser conferir meus conteúdos tem uma playlist maravilhosa aqui no canal chamada Guerras e Reinados Boa! Que é exatamente sobre esses conteúdos E se você deu play nesse vídeo com certeza você vai dar play na próxima temporada de The Crown que é agora no início de novembro Então já fica o recado aqui pra você Maratoxinha Vai ter maratoxinha e a gente te espera 9 de novembro aqui no canal muito conteúdo de The Crown Boa! Bota na agenda Bora lá então Tanda Mendes Bora lá! Beijo Obrigada por ter assistido até aqui e por ter recomendado a Imperatriz pra gente Tchau Show!